O Caralho do Rio 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 Alô? Boa tarde Ô, sou eu, meu irmão Maninho Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão É você também Pra todo mundo aí Obrigado, meu irmão Obrigado O Caralho Estamos saindo Alô Oliva Aqui Com o Marcos Marcos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.